E aí, preparados para saber o que a Tietchan Malévola andou lendo no mês de maio? Então, vem comigo! O primeiro livro que eu li no mês de maio é um livro que não tem aqui no Brasil, que é Pequenas Vigaristas, da Gillian Flint. Esse livro aqui já tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. E eu gostei bastante desse livro. Esse livro aqui eu comprei na livraria Lelo, na minha viagem que eu fiz para Porto, em Portugal. E eu também vou deixar o card aqui em cima da visita que eu fiz para Lelo. Se você não conhece essa livraria, vai lá, assiste, porque ela é considerada uma das dez mais bonitas livrarias do mundo. Nessa viagem também, eu já estava lendo no finalzinho de abril este livro e acabei terminando durante a minha viagem para Portugal, que foi A Rainha de Turlin. Eu acredito que já tenha resenha aqui no canal quando este vídeo sair, então eu vou deixar o card aqui em cima se tiver. Eu gostei desse livro, eu gostei da história, eu não gostei desta capa, né? Mas fazer o quê? A gente não escolhe a capa, né? Prefiri a capa original, mas tudo bem. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ele na resenha. Aí quando eu voltei, eu peguei o livro Anexos, da Ray-Ban Rowell, que eu peguei emprestado com a Bolinhas. Na verdade, eu não peguei emprestado com a Bolinhas. A Bolinhas chegou para mim e disse que eu tinha que ler de qualquer jeito este livro. E lá fui eu ler. E eu odiei o livro, gente. Porque o livro... Para mim, essa conversa é epistolar, né? E eu odeio livros epistolares. Você não sabe o que é epistolar? É aquele livro que lê através de carta, de e-mail, SMS. Ou seja, que a conversa não é direta, sabe? E isso faz com que o personagem sempre dê aquela divagada básica, que eu não tenho muita paciência. Já tem resenha desse livro lá no blog. Eu vou deixar também o card aqui em cima para vocês. Então, se você quiser saber por que eu odiei Anexos, vai lá no blog. Depois disso, eu peguei este livro aqui, Casamento por Conveniência, que é da Jennifer Probst. Sei lá como é que fala o nome disso. E apesar de ser um roteiro que você já sabe como é que vai terminar, né? Até que eu me diverti, sabe? Foi uma leitura bem prazerosa. Eu gostei bastante desse livro aqui. E em breve vai ter resenha para vocês lá no blog, se é que já não tem. Se tiver também, eu vou deixar o link aqui em cima. Em maio, eu também finalizei Como Procurar um Cachorro Perdido por Rosa Howard, que é da Annie M. Martin. Não, não são duas autoras. A Rosa Howard é a personagem principal deste livro. O livro é como se ela estivesse escrevendo o livro. Então, por isso, ela é a autora. O livro trata de uma menina que tem síndrome de Asper, que é um grau de autismo, né? E que a cidade dela vai passar por um furacão, né? Por uma tempestade. E o pai dela deixa o cachorro dela sair no meio da tempestade. E, obviamente, o pobre cachorrinho se perde. E a Rosa decide traçar um plano pra poder encontrar a cachorra dela, a poça. E aí você vai acompanhar a história que ela tem pra contar pra você, mas do jeitinho peculiar que uma pessoa com autismo contaria. Em breve vai ter resenha desse livro lá no blog pra vocês. O próximo livro é 29 Minutos para Falar Bem em Público e Conversar com Desenvoltura. Esse livro aqui saiu pela editora Sextante. E ele tem como propósito ajudar você que tem... É tímido, né? Não consegue falar pro público, não consegue gravar vídeo. Então, vai ler esse livro aqui. Pra mim, até que não serviu tanto. Eu precisava de um livro mais focado num problema que eu tenho de conversação, que é o fato de que as pessoas me acham, às vezes, um pouco grossa, um pouco direta demais, sabe? Então, esse livro aqui, na verdade, não me ajudou. Mas se você sofre desse problema, né? De ser tímido, de ter que apresentar alguma coisa pra uma plateia, fazer palestras, ou então pro seu chefe, e você fica super nervoso, tá aqui a solução pra você. Pra mim, não serve muita coisa, não. E tem resenha dele lá no blog. E pra finalizar, como vocês sabem, né? Esta que vos fala, completou 30 anos no mês passado. E não, eu não saí da crise dos 30. Eu continuo nela firme e forte. Não, não aceitei que fiz 30. Isto posto, eu estou procurando livros que melhorem o meu astral, né? Que façam com que eu passe por essa crise mais facilmente. E aí, eu fiz um post lá no blog de alguns livros que poderiam ajudar. Então, se você tá com 30, tá com crise aí, vai lá. Tá aqui o post, em algum lugar aqui, pra você poder descobrir quais foram os livros que eu recomendei. E dentre esses livros, tinha esse aqui. 30 Coisas que Toda Mulher de 30 Deve Ter e Saber. Esse livro aqui, ele parece aquelas bolsinhas, sabe? Tipo carteira que as mulheres ficam andando por aí. Eu não tenho não, mas eu sei que tem. E ele já é um livro relativamente antigo, né? De 2013, se eu não estiver enganada. E ele traz uma lista contendo 30 Coisas que Toda Mulher Deve Ter e Saber. São 15 Coisas Pra Ter e 15 Pra Saber. Que foi baseada numa lista que saiu na revista Glamour há um tempo atrás. E que ela acabou viralizando. Foi compartilhada de mulher pra mulher, entendeu? Não é Marisa, mas foi assim. E tem alguns pontos que eu concordo. Tem alguns pontos que eu acrescentaria. E tem outros pontos que eu discordo totalmente. Mas, pra você saber quais são esses pontos e quais são as 30 Coisas que você deve ter e saber, corre lá no blog, porque já tem resenha desse livro. O card tá aqui em cima. E também eu fiz a minha própria lista. Que eu falei, né? Gente, eu cheguei aos 30. Então, teoricamente, eu tenho basamento científico pra fazer uma lista também de 30 Coisas que você deve ter e saber. Então, vai lá também no blog e conferir a minha lista pessoal. Pra ver se vocês concordam comigo. Ou se vocês acham que a lista da mulher aqui é melhor. Então é isso. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contando com a NET. 7 livros no mês de maio, gente. Tô me sentindo muito produtiva, sabia? E olha, dos 7 livros tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 livros já estão com a resenha prontinha pra vocês, gente. É a produtividade da gosto desse canal, né? Tô me sentindo muito adulta. Então é isso, né? Espero que o mês de junho seja tão produtivo quanto o mês de maio. E se você gostou desse vídeo, já sabe. Não esquece de dar o seu like aqui pra poder ajudar na divulgação do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!